Bom dia, agora são quase 8 horas e 2 de abril e vamos voltar aqui, ficar monitorando aqui o açude hoje. Hoje está chegando muito, o pessoal que faz seus barraquinhos, suas vendas, já está se organizando. E aqui vamos filmar aqui mais uma vez, agora que já é quase 8 horas e a imagem vai ficar melhor. E aqui o pessoal já está se organizando para a festa mais tarde, com certeza vai ter muito som, muito barulho, muita bebida. E hoje é 2 de abril, são quase 5 para 8 e o movimento continua, mas à tarde vocês vão ver o movimento grande. Aqui estamos vendo a sangria do açude do Forquilha. Agora dá para ver melhor que soltar mais, sendo um flash, mas dá para ver que a sangria melhorou. E a procedência agora é melhorar mais. Se Deus quiser daqui para mais tarde, a grisca é uma peste afocada, porque... E estou tentando aqui caçar o melhor ângulo, aqui dá para ver que tem muitos barros que jogaram aqui. Se Deus quiser, daqui para mais tarde vai aumentar. Vamos esperar, né? A sul do Forquilha, Ceará, próxima a Sobral, independente de onde você sai, de 15 a 20 quilômetros. E aqui continua, e daqui para mais tarde, a procedência aqui é lotar aqui, lotar de festa. Muita festa e bebida para quem gosta. Aqui estamos dando continuidade aqui na filmagem. Hoje é 2 de abril de 2023, e a sangria aqui é a procedência aumentar, se Deus quiser. Vamos esperar a chuva. E aqui eu vou passar do outro lado para ter um ângulo melhor para vocês verem como é que está a sangria. E aqui, continuando aqui, eu tirei meu tênis, que eu estava treinando hoje de manhã. E agora eu estou vindo para dentro da sangria do açude do Forquilha. Se Deus quiser, mais tarde vocês vão ver a aglomeração de pessoas aqui. Porque este açude aqui vai estar em festa. Pronto, aqui estamos na sangria, ali o escama-peixe. Botaram muito barra aqui, mas o escama-peixe é onde se corre primeiro a água do açude do Forquilha. Mas, está bom, está sangrando. Aqui estamos na sangria, estamos na parede do açude do Forquilha, Ceará. Então, vamos lá, vamos lá. Pronto, atravessei ela aqui. Ela deve estar com uma lâmina aqui de 2 a 3 milímetros. Mas, ainda, o esperado aqui, que se Deus quiser, nós queremos que sangue com 30, 10, 20, 50 centímetros. Se Deus quiser. E aqui estamos na sangria do açude do Forquilha. E, para a glória do Senhor aqui, é só agradecer. Que hoje vai ser um dia de festa aqui no Baulinharo. Mas, tarde, Deus vai me permitir, se Deus quiser que ele permita, eu filmar aqui a população de peso se divertindo. E, aqui, é esperar. Esperar para aumentar as águas. Que deu a chuva forte e está no voado ali. E, se Deus quiser, vamos esperar que fique mais no voado ainda para a gente conseguir chegar lá e filmar aqui de ponta a ponta. Uma lâmina de 30 a 50 centímetros, a 1 metro, só Deus sabe. Deus permitir que nós filmem. E, aqui, eu estou do outro lado. E, já são 8 e 4 da manhã. E, hoje, é... 2 de abril. Começou a sangrar ontem à noite, mas... Foi só molhando a parede. Mas, hoje, a lâmina já está alta. Quer dizer, já está... Molhando a metade da parede. Eu vou filmar ali, pegar outro ângulo para mostrar para vocês ali de cima. Pronto. Aqui, continuando aqui. Tem uma barraquinha aqui do outro lado da sangria, do açude do Forquilha, Ceará. E, aqui, dentro, é um campo. E, aqui, foi planeado. Mas, aqui, antigamente, eram as pedras. Mas, está aqui. Então, a sangria ainda... Começando agora. Esperar que Deus dê chuva para nós. Estamos do outro lado da parede. E, a procedência é de Deus mais tarde mandar muita água para sangrar de ponta a ponta. E, eu estou dando o privilégio de filmar aqui antes que... Que chegue com ponta a ponta. E, aqui... Vou finalizar aqui este vídeo. Que Deus abençoe vocês. Que, mais tarde, Deus vai me permitir eu filmar aqui... A festa no Baulinharo. Com muita gente aqui se divertindo. Na cidade do Forquilha, Ceará. E, aqui, eu estou filmando aqui com o meu celular... A71 Samsung. A71 Samsung. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL